A nossa proposta de conversa hoje em 9 minutos é um pouco uma reflexão sobre nossa cidade, o lugar que a gente escolheu viver, o que a gente pode estar fazendo para melhorar as condições de habitabilidade. Diz que um lugar bom de se viver é um lugar bom de se visitar, atrai o turista, mas o turista tem que estar atraído não por uma encenação que se produza para ele, mas por uma qualidade de vida real que seja desfrutada naquele lugar que ele visita. Nós chamamos uma pessoa que pensa cidade, viaja pensando cidades e soluções urbanas, já vi aqui algumas vezes e está hoje a nosso convite voltando. É o arquiteto urbanista Antônio Chalhoube com quem a gente passa a conversar agora. Chalhoube, como é que está vendo essa questão da mobilidade urbana aí? Está quase saindo de moda, porque virou moda, mas nós não vamos deixar essa peteca cair. Bom, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, é um debate extremamente interessante e importante para a cidade. Essa questão da mobilidade, ela realmente, como você disse, ela entra em moda em determinados períodos e depois desaparece. Geralmente, em período eleitoral, ela entra mais em moda, como proposta, como efeito de marketing eleitoral, ela entra. E durante o restante desse período, a cidade continua sofrendo. Quer dizer, são grandes engarrafamentos. É o tempo que você gasta para ir de casa para o trabalho, ou voltar do trabalho para casa, ou ir para a escola, ou levar seu filho num parque, ou ir para um cinema. Quer dizer, as pessoas têm que entender que esse tempo dela está sendo roubado na cidade. Quer dizer, o tempo que eu gasto para ir de um lugar ao outro do meu trabalho, está sendo roubado do meu convívio familiar, está sendo roubado do meu lazer. E isso é extremamente importante que os políticos entendam que faz parte da qualidade de vida nas cidades. Melhorar a sua mobilidade urbana, o seu acesso aos equipamentos, acesso às áreas de lazer, a culturais. E, assim, também melhorar o turismo na cidade. Uma cidade que não tenha mobilidade urbana, perde no seu turismo. Perde, inclusive, na sua economia. É tempo que você gasta para o trabalho. É disfuncional. É disfuncional. Agora, poxa, mas a gente já houve seminários, fala-se. Você mesmo entrega um conselho constituído por entidades produtivas, federações, indústria, comércio e outras, para discutir esse assunto. Mas parece que falta empenho, decisão política de resolver isso. Há soluções que são cogitadas. Parece que tem muito jogo de interesse também aí nessa história toda, não é, Chalhoube? Existem interesses que são interesses corporativos, de setores da economia. Só que, nesse aspecto, Eustáquio, é muito importante a gente dizer, e o seu programa é uma excelente oportunidade para isso, que quem tem que bater na mesa e opinar do que é importante para a cidade são os políticos que são eleitos para tomar conta, para gerir a cidade, para gerir o Estado. Então, nós temos que parar com essa ideia de que o político é aquele cara bonitinho que apareceu no marketing, fez um programa virtual bonitinho mostrando como é que vai ficar o hospital, como é que o metrô vai funcionar, e depois isso desaparece, que é pura virtualidade. São obras virtuais, costumo dizer. A gente acaba escolhendo, elegendo marqueteiros e não elegendo gestores da cidade. Então, o gestor da cidade precisa ser cobrado nisso. E nós precisamos de uma safra de políticos que batam na mesa, passem por cima desses interesses econômicos e corporativos e resolvam o problema da cidade. O problema da mobilidade urbana, a questão, por exemplo, aquaviário, a integração do sistema do Transcall com as linhas municipais. Até hoje, Vitória não está integrada, né? Até hoje... Devemos 30 anos de Transcall, Vitória não se integra ainda ao Transcall. Então, existe lógica nós termos ônibus do Transcall passando numa avenida como a Reta da Penha. Se sobrepondo as linhas do município de Vitória, tem sentido. Não tem sentido. Quer dizer, nós temos uma carga muito grande de veículos numa região que, se fosse integrado do sistema, funcionaria muito melhor, diminuiria o fluxo de veículos e aumentaria, melhoraria o transporte. Mas isso precisa de quê? De um político bater na mesa e falar assim, ó, a região metropolitana está na lei, o transporte coletivo é um serviço público, está escrito na lei e nós vamos passar por cima, sim, da prefeitura A ou B ou C, não vou citar o nome, e vamos fazer a integração. Ou vamos criar o sistema aquaviário, mesmo que ele, para as empresas de transporte coletivo, de ônibus, não seja bom. Mas ele é bom para a cidade. Então, isso precisa de uma atuação política. Rapaz, você deu um recado agora direto e claro, hein? Eu acho que não nasceu esse político ainda não, porque esse político tem que ser um estadista. Tem que ter, ele tem que ter uma perspectiva do interesse coletivo, de modo que ele pense assim, mesmo que eu não tenha apoio financeiro na próxima eleição, vou cuidar melhor da minha cidade, né? Eu acho que é mudança de perspectiva. Eu acho que é esse o papel de educação social que a gente tem, nós todos. Agora, você pode falar de coisa, eu quero pensar algumas coisas. Por exemplo, a questão do metrô, o Cosa, quando foi candidato a prefeito, ele assinou com a perspectiva do metrô. Quem já deu umas mochiladas por aí, foi lá pela Europa, viu que como funciona, né? Você pode afinar relógio, às vezes, acertar relógio pelo metrô, dar da precisão, deslocamento de uma estação para outra, Paris, Madrid, todas as cidades europeias, Nova Iorque também. Por que a ideia se mostrou inviável? Porque, primeiro, a gente precisa de um sistema integrado. Esse sistema na região metropolitana tem que ser do interesse coletivo de municípios como Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha. Quer dizer, esse interesse tem que ser integrado. Ou seja, para prometer, ele tinha que contratar esse acordo. Tinha que ter um acordo anterior dos municípios que compõem a região metropolitana. Teria que ter alguém de peso, e aí é o papel do governo, do Estado, que assuma a gestão desse sistema. Tem que alguém assumir a gestão desse sistema, investir no sistema. As prefeituras, isoladamente, não conseguem. Então, se houvesse uma ação política estadual junto com a integração dos municípios da região metropolitana, poderia se criar um sistema de transporte coletivo que, aí sim, englobaria um sistema com metrô de superfície, com transporte de bondes em determinadas regiões. Poderia integrar um sistema de bondes turísticos de prainha. Poderia integrar teleféricos em regiões pouco acessíveis ou regiões turísticas. Poderia acessar diversos outros modais, ou seja, outros sistemas integrados ao metrô. E aí sim, poderia resolver. Mas, como você disse, precisa de um estadista para fazer isso. Solução técnica que nós temos. Nós não temos a decisão política. Exatamente. E econômica, né? Quer dizer, tem que ter recurso para isso. O Banco Mundial está aí para isso. É verdade. Financiamento de 50 anos. Quem tem 9 minutos, hoje é ele, Antônio Chialhubi. Voltamos já. Voltamos com o 9 Minutos, que traz hoje o arquiteto e urbanista Antônio Chialhubi. Antônio, pensar a cidade. Você falou a respeito da falta de decisão política. Aliás, é interessante como é que, em termos de busca de consenso, o político, às vezes os governantes de plantão, adoram tentar fazer omelete sem quebrar os ovos, né? É verdade. Acabam tentando conciliar interesses que não são conciliáveis. São naturalmente atagóicos. É, não são conciliáveis. A cidade é conflito. Você tem conflito de setores. Você tem regiões que não têm infraestrutura. Você tem que colocar recurso naquela região. Tem região que não tem escola, que não tem saneamento, que não tem pavimentação. Então, e esses interesses dessas regiões conflitam com outras regiões que têm infraestrutura, por exemplo, ou que têm um determinado serviço público atendido. Esses interesses, se o político não perceber que os interesses são conflitantes e ele tem que, em determinado momento, tomar partido, opinar pelo interesse público maior, nós vamos continuar o cara pintando meio fio e vai tocando e chega na campanha eleitoral, promete tudo de novo. Então, essa que é a questão importante para a cidade. Nós precisamos de gestores públicos. Esses gestores têm que pensar a cidade a curto prazo, manter a cidade limpa, iluminada, mas têm que pensar a médio, quer dizer, qual o investimento vai ter em determinadas regiões que precisam, e a longo prazo, fazer o planejamento da cidade. Quer dizer, como a região metropolitana vai crescer? Nós vamos ter... O contorno já está defasado, a rodovia do contorno. Nós vamos ter uma outra via paralela para a área de logística na parte de trás da Grande Vitória? Nós vamos ter um superporto na região metropolitana ou não? Nós vamos ter um sistema ferroviário que interligue o estado do Espírito Santo todo? Nós não temos isso. Nós somos o gargalo ferroviário que vem de Minas. E agora o Rio está construindo um ramal que pega de Minas e leva para o porto do Ayque Batista, ali no norte do Rio de Janeiro. Quer dizer, estão desviando a única coisa que ainda passava por... Mas, sinceramente, bem feito para nós, né? Antes aqui a gente falava que só ficava o apito do trem. Agora nem apito mais. E o minério. E o porto de minério ainda fica. Então, eu acho que essa questão passa por gestores públicos de qualidade, que pensem a cidade, que pensem a qualidade de vida e o futuro da nossa região metropolitana. Isso é muito bom para ele estar ouvindo a conversa dessa proximidade de eleição aí. Dá para ele perceber o que é cascata, o que é promessa miraculosa que jamais vai ser cumprida. Agora, uma questão que causa perplexidade, Chalhoube, é o fato de que a região metropolitana existe fisicamente, mas desde 1977 o Instituto João Santos Neves, então dirigido à época pelo professor Arlindo Vilaschi e Estélio Dias, falava da implementação da região metropolitana. Ou seja, tem 35 anos que não se consegue fazer com que os municípios tenham uma agenda comum, falem de coisas convergentes. É verdade. Ou seja, rodeia na conversa e vou voltar para a política, né? É, mas é isso mesmo, é verdade. Eu, inclusive, fui estagiário do Instituto Jones na época de discussão desse aglomerado metropolitano que se chamava e depois virou região metropolitana. É muito tempo discutindo isso para não chegar a nada. Nada assim. Há um processo, tá, Eustáquio? É importante que a gente fale que a lei da região metropolitana ela foi se aprimorando ao longo do tempo. A última mexida que fizeram nela, que foi muito boa, foi criado um fundo de desenvolvimento metropolitano. Antes tinha ideia, tinha ideia de fazer projetos, mas não tinha dinheiro para fazer. Agora já tem. Já teve um avanço nesse processo. Mas ainda falta muito. E falta o principal. É uma decisão política. A lei diz que o governo do Estado pode intervir em questões de interesse comum. O transporte coletivo é de interesse comum. Ou o governo do Estado vai intervir... Eu não vou nem inventar a palavra, não, tá? Eu não vou ficar fugindo. Ele tem que intervir. Tem que ter um ente maior que faça essa intervenção e obrigue a integração dos sistemas de transporte coletivo da região metropolitana, proponha novos e projete isso para o futuro. E eu acho que tem que ser o governo do Estado. Ou seja, em favor da sua própria biografia, ele deveria não se preocupar muito com a suscetibilidade eleitoral do prefeito, política do prefeito. Porque o prefeito pode se sentir suscetibilizado ou porque invadir a praia dele, digamos assim. Não é também típico da nossa cultura. É isso. Mas é exatamente isso. É essa cultura do meu curral. Quer dizer, aqui na minha cidade ninguém mexe. Então, se eu quiser fazer um viaduto aqui nessa cidade, eu não posso, sem ter autorização do prefeito. Se eu quiser melhorar e abrir uma via, eu não posso, porque o prefeito não deixa. Esse processo precisa ser enfrentado. É essa a questão. Vai desagradar? Vai. Mas, se for para o bem comum dos municípios da região metropolitana, que um ou outro fique desagradado naquele primeiro momento. Mas a importância de perceber que, para a cidade, para o cidadão, o cidadão mora em Vila Velha e trabalha em Vitória, mora na Serra e trabalha em Cariacica. Tudo é uma murcha urbana só. Para ele não tem essa indistinção. Só existe essa indistinção para o político, que quer manter ali o seu curral eleitoral. Então, acho que é uma questão importante que deve ser abordada diretamente nos próximos anos, sob a pena de a região metropolitana entrar num processo de degradação e de deseconomia. Passa a ficar tudo muito longe, com a quantidade de carros hoje nas ruas. A cidade passa a ficar inoperante, né? Inoperante. Nós não temos as vias. A rodovia do contorno da Serra Finderense, por exemplo, poderia ter sido feita. Mas, numa ação conjunta. Isso é um projeto metropolitano. A Leste-Oeste, em Vila Velha, em Cariacica, é um projeto metropolitano. O governo do Estado também tem atuado bastante nisso, tem feito projetos sobre isso. Mas, acho até que é importante a gente ressaltar, quer dizer, não está se fazendo nada. Alguma coisa está sendo feita. Mas, precisa ser implementada independente dos governos. É impessoal isso também. É impessoal. Isso tem que virar um projeto da região metropolitana. Então, esse processo ainda não está muito perceptível nos nossos políticos. Seguimos sofrendo, então, né, Chalhoube? Seguimos sofrendo. Ainda seguimos sofrendo até a gente começar a perceber. Acho que a primeira percepção é essa, Eustáquio. Nós precisamos eleger gestores para as cidades. Esses gestores, se o cara for um gestor público, né, de um interesse público, ele vai perceber, na cidade de Vitória, Vila Velha ou Serra, que ele tem que se integrar às outras cidades. E essa solução metropolitana tem que ser comum. Se o cara for um gestor, e não só um político de curral eleitoral, ele vai atuar no bem comum, no bem da região metropolitana. Chalhoube, agradeço muito a sua presença aqui e a sua disponibilidade de vir cá conversar conosco, para provocar aí essas coisas. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. E é sempre bom estar sendo provocado e estar discutindo esses assuntos. Acho que é importante alguém sempre estar levantando essas questões polêmicas para que a cidade pense. E o seu programa tem um papel fundamental nisso, que é fazer com que as pessoas pensem um pouco, discordem, questionem. E é esse o meu papel aqui também, ajudar nesse processo de polemizar a cidade. Normalmente grato, Chalhoube. Em nove minutos, a presença do arquiteto e urbanista Antônio Chalhoube. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver